No dia 31 de agosto, decorreu no Parque das Figuras, em frente ao Fórum Algarve, em Faro, uma mostra do cão do Barrocal Algarvio. Este evento foi promovido pela Associação de Criadores, que tem realizado um trabalho intenso para registar enquanto raça este cão típico do Algarve. O cão do Barrocal Algarvio encontra-se em processo de reconhecimento enquanto raça autóctone do Algarve. Carla Molinari, presidente do Clube Português de Canicultura, referiu-nos as várias etapas a percorrer para que a raça seja reconhecida oficialmente. Primeiro de tudo, temos que ter efetivos. Esses efetivos têm que ser identificados, têm que ser microchipados, têm que ser medidos, têm que ser registados num livro anexo. Depois, teremos que passar para a fase de registar os filhos, portanto as linhadas, desses primeiros efetivos. Neste momento estamos nessa fase, portanto já temos uma base de cães que foram identificados, medidos, estudados e que neste momento têm um número ainda de um livro anexo ao livro de origens, não é livro de origens. E, portanto, vamos agora passar para a fase 2, que é a fase de registar os seus produtos. Portanto, os filhos, depois mais para a frente os netos. Portanto, temos uma fase inicial. Só depois de termos um núcleo de cães suficiente na base de dados é que podemos partir para a fase 2. Portanto, estamos adiantados no sentido que já temos um estalão, estudo feito, escrito, neste caso, neste momento publicado, embora não esteja oficialmente reconhecido, isto é, não foi ainda apresentado à Assembleia do Clube Português de Canicultura para reconhecimento oficial, mas ele existe, portanto, já é uma fase mais adiantada. Agora, tudo aqui também vai depender do trabalho dos criadores, do trabalho da associação, do trabalho de todas as pessoas que estão envolvidas nesta rafa, para que isto avance mais depressa, de uma forma mais segura e estava. Nós trabalhamos com efetivos e não com projetos ou com ideias. Tem que ser, neste caso concreto, animais suficientes, número suficiente, grande de animais, que justifique depois dizer-nos sim, há um número suficiente para darmos esta raça ao reconhecimento na qualidade de raça. Neste momento, é um núcleo de canino que está reconhecido pelo Clube Português de Canicultura como tal. Rogério Teixeira, o grande responsável por esta iniciativa, considerou, em termos finais, que os objetivos foram atingidos. O Cão do Barucal Agravio já começa a ser reconhecido entre os parceiros. Isso é bom para nós, porque temos lutado ao longo de quase 20 anos e isso, portanto, é um aspecto bastante positivo. Este ano tivemos menos visitantes que o ano passado, já tínhamos feito a primeira mostra, porque o tempo não ajudou, neste caso ajudou demais, o tempo estava excelente e isso não foi bom nesse aspecto. Mas, no entanto, tivemos aqui bastantes visitantes. Estivemos aqui com quantos criadores e com quantos exemplares? Tínhamos aqui uns à volta de 10 criadores. Não podiam estar todos presentes, porque, por exemplo, eu não trouxe cão nenhum, porque, às vezes, as dificuldades que nós temos, em termos logísticos, obrigam a isso. Portanto, neste caso, aconteceu comigo e aconteceu com mais pessoas, que devido a problemas profissionais e familiares, não puderam estar presentes. Portanto, para o Carrasco, ele pedia que chegasse aqui para lhe fazer uma vestida também e oferecer-lhe esta lembrança. Mais Algarve Do Sotavento ao Barlavento O Algarve, no mundo O Algarve Do Sotavento ao Barlavento O Algarve Legenda Adriana Zanotto